Alô meus amigos de todo o Brasil, você que gosta da sinuca, essa é uma aula de defesa com vista aérea para você enxergar melhor aí e executar as suas defesas, sabe que a defesa é um processo super importante da sinuca, então vamos lá Essa jogada, pessoal, é muito comum aparecer para a gente, então, aqui olha só, a ideia de uma boa defesa é sempre você distanciar o bolão o máximo possível Então, aqui é só você jogar efeito 9 horas, que o bolão vai bater ali, correr lá para cima e o 9, e o ice vai ficar por aqui Então vamos para a primeira defesa, vamos lá Está feita a defesa, você viu que é bem fácil, a gente vai repetir ela Então, para você que quer avançar sinuca, saiba que defesa também tem que treinar, viu pessoal? Vamos lá, mais uma vez Olha só, essa é uma super defesa, né? Então aqui, pessoal, olha, é uma jogada bastante comum também, que muitas pessoas acham difícil essa defesa Mas é porque ele não treinou ela, né? Na verdade, essa defesa que o Taco Forte do Brasil sempre faz ela, é uma defesa com duas E a nossa tabela, né? Pegando aqui e jogando a bola para lá e o bolão atravessa para cá, vamos lá então Olha lá Super defesa, tá vendo pessoal? É muito legal, porque olha só, o meu Taco mede 1,52m, olha, mais de 1,52m Foi executada a defesa, foi executada a defesa, então você pode fazer que sempre dá certo Mas lembrando que tem que treinar, viu pessoal? Olha, defesa também tem que treinar Essa defesa aqui, pessoal, vamos para a terceira defesa Que, aqui, olha só, é só você jogar, que vai bater nessa tabela Bater aqui e voltar para cá, e o bolão vai distanciar o mais longe possível, vamos lá Olha essa aí, é uma defesa bem fácil, é uma terceira defesa Super fácil Essa defesa aqui também, pessoal, olha só, eu gosto muito de fazer ela De repente você quer jogar essa bola Matar essa bola no campo Praticamente você vai cometer um suicídio, porque realmente é muito difícil Você errar, adeus, viu? Então é melhor você jogar aqui, ó E trazê-la para cá Essa aqui é a quarta defesa, se eu não me engano, a quarta defesa Então olha só Os tag-sportes utilizam muito essa defesa Ela abriu um pouquinho aqui, mas o bolão está distante Então Quando o bolão está distante Realmente é muito difícil o cara matar, né? Então vamos novamente, olha só Olha aí, ó De novo, veja que ela está aberta Mas, olha só a distância Está por mais ou menos um metro e meio Então você pode ir treinando, porque ela é sempre fácil de fazer Essa aqui é uma das defesas mais fáceis de fazer, viu? Vamos fazer ela com mais perfeição Olha aí, com mais perfeição agora Então vamos para a quinta defesa Caso você não queira jogar ela Para cima, você pode jogar ela aqui, ó Porque ela vai colar naturalmente, tá? A não ser que você queira meter essa bota Se você quiser meter ela Então você vai e joga ela para dentro Só que aqui Nós estamos falando sobre defesa, tá pessoal? Olha só Aqui, ó Ela vai colar Vamos para a quinta defesa Vamos lá Olha que perfeito, olha aí Ela ficou aberta Mas o meu tato mede um metro e meio Está distante Porém, super difícil, tá? Super difícil de matar Agora essa defesa, pessoal A sexta defesa Ela é muito complexa Essa defesa aqui, olha Ela é difícil Então você pode usar esse artifício aqui Você pode jogar aqui, tá? Se a mesa for boa Não tiver descaído Vai dar tudo certo, olha Olha, beleza A defesa tranquila, né? Essa sexta defesa Então, tanto dessa forma Olha só Se a mesa te ajudar Você vai conseguir se safar Agora essa sétima defesa É uma defesa para Para você treinar Porque essa aqui é muito difícil, ó Você bate com o efeito aqui Tá belo Efeito 3 horas E ela fica aqui E o bolão vai correr Ficar para baixo Só que é uma defesa Muito complexa Tá? Vamos ver Olha, ela é uma defesa Muito boa, tá? Mas você pode estar efetuando essa defesa Mas lembrando que Defesa é treinamento Viu, pessoal? Interessante que vocês treinem Olha aqui Olha só a situação de jogo Olha só Só você jogar aqui Que ela vai bater aqui E voltar para cá E o bolão vai Distanciando Então vamos lá Olha aí, ó É super fácil Porque aí você está jogando Para o seu parceiro Você acaba entregando A partida Para não saber defender Nesse caso aqui Com sua hora Se você quiser colocar Essa bola Para um canto da mesa É interessante Se você jogar Ela para cá Você coloca Efeito 9 horas Se você quiser jogar Para cá Você joga efeito 3 horas Aqui eu vou jogar para cá Então vamos usar Efeito 3 horas Olha que legal Olha só, pessoal Agora vamos para o outro lado Efeito 9 horas Olha aí Essas defesas São super interessantes Um pouquinho de efeito É o suficiente para ela Essa não ficou bem Vamos treinar novamente Ela é muito fácil Mas tem que treinar Viu, pessoal? Olha aí, ó Bacana essa defesa, né? Então para você que está Para você de todo o Brasil Para você que está Iniciando isso Nunca é interessante Que você Pensa em defender Porque a defesa Ela faz parte do processo Viu, pessoal? Se você não está com coragem De jogar a bola Para morrer Então faça a defesa Ok, pessoal? De repente, olha só Que esperto que eu estou aqui Olha só Aí Uma simples ideia Você pode dar uma defesa Espetacular No seu adversário Mas é isso aí, pessoal Valeu Um grande abraço Para o Bertão de Rondônia Treina O treinamento Leva à perfeição Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau